Olá, pessoa querida! Tudo bem com você? Eu sou a Uel, do canal Uel Crochê. Seja muito bem-vindos ao canal. Olha só, eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas que, falando que tem sobras de fios parado, que não sabem com o que fazer. Outras pessoas que estão iniciando agora no crochê e já queria fazer alguma peça que pudesse usar, tal. Então, pensando nisso, eu preparei aqui, gente, olha, a bolsinha de crochê mais fácil do mundo. Essa aqui é muito fácil. Você começa ela sem emenda de fio. Não tem emenda de fio nenhuma aqui, ó. Você, o jeito que começa, termina, tá? Só seguir o passo a passo que eu vou passar agora aqui, gente. Olha, eu fiz esse pingentinho aqui, ó, mas você não quiser, você não precisa fazer. Coloquei minha etiqueta. Olha, ela ficou medindo, eu vou passar a medida pra você aqui agora, tá? Ó, 14 por, vamos ver aqui, 14 por 20 centímetros, tá? E, acredite, foi menos de 70 gramas de barbante pra fazer essa bolsinha linda aqui, ó. Gente, não deixa o fio parado. Vamos fazer, vamos movimentar, vamos fazer peça pra vender, pra presentear e pra você usar também, tá bom? Porque, afinal de contas, você merece. Você faz seu crochê. Então, gente, olha só, eu acho que mereço o seu curtir, o seu compartilhar, não mereço? Curte aí, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, no Facebook, no seu Instagram. Me ajude com a divulgação do canal e pra que eu possa trazer mais e mais peça pra você. Ah, você gosta de peça assim, ó? Faça as práticas. Se você gosta, comente aqui, eu quero, pra eu gravar mais pra você também, tá? Que eu tenho outras ideias de bolsinhas simples assim, ó, que dá pra você ganhar o seu din-din, ok? Então, vamos à nossa videoaula. Para a confecção da peça, vamos precisar de fio. Eu vou usar esse barbante aqui, ó, um barbante número 8, esse amarelo bonito, muito bonito. Chão, muita atenção, né? E você pode usar o fio que você tem em casa também, um barbante, pode usar barroco, você pode usar fio mais fino com fio duplo, tá? O importante é que você faça, tá ok? E tire as suas linhas guardadas que estão aí. Vamos usar nossos fios tão guardadinhos, tá bom, gente? Então, vamos usar barbante. Para trabalhar com esse barbante, eu vou usar agulha de crochê de 3.5 milímetros, ó. Também vou precisar de agulha de tapeçaria para fazer acabamento. Um botão, tá? Para usar na nossa bolsa. Isso aqui eu tô usando um botão de dois centímetros, tá? Vou usar também fita métrica e tesoura. Iniciaremos tecendo um cordão de correntinhas. Aqui eu deixo o fiozinho passando, né? Para fazer o arremate depois. Aqui assim, ó. Faço esse nozinho corrediço. E vou fazer um cordão de correntinhas, gente, em que o número de correntinha seja um número ímpar. E que tenha aproximadamente a medida que você quer a largura da sua bolsa, tá? Fiz aqui 23 correntinhas. Que ficou medindo, olha só. Vou mostrar aqui pra você. 14 centímetros, tá? Ó. Tá ótimo pra mim, tá? Aí, eu vou segurar aqui, ó. Na 23ª correntinha. Vou segurar aqui. Fazer mais um, dois, três pontinhos. Que é pra dar a altura do ponto alto. Um pontinho, que é o distanciamento. Então, eu fiz mais quatro correntinhas a partir de onde eu parei aqui. Que é a 23ª correntinha, né? Então, eu vou pular essa 23ª. Que vai ser a base pra essa daqui, pra pulo ponto, né? Vou pular a próxima, que é o distanciamento. Vou marcar essa outra aqui. Agora, a gente... Vou contar com vocês quantas correntinhas eu vou pular, tá? Aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Ou seja, depois que eu finalizei a largura que eu quero, faço mais quatro correntinhas. E pulo seis, contando da agulha, entendeu? Ó. Pulei seis correntinhas. Aí, eu venho aqui na sétima. Só que eu não vou pegar aqui. Eu vou virar ela, que eu vou trabalhar essas laçadinhas de baixo aqui, ó. Da correntinha. Tu vai nessas laçadinhas aqui? Então, eu venho na sétima correntinha. E faço um ponto alto. Faço uma correntinha. Pulo uma correntinha de base. Na laçadinha de baixo da próxima, eu faço outro ponto alto. Uma correntinha. Pulo uma de base. Na próxima, outro ponto alto. Eu vou seguir fazendo essa carreira até chegar aqui ao final. Finalizei aqui a carreira, ó. Deu certinho. Agora, a gente vai ser carreira de repetição, tá? Olha só. Uma, duas, três correntinhas pra dar a altura do ponto alto. Mais uma correntinha pra dar o distanciamento. Dou a laçada na agulha. Aí, eu venho aqui, ó. Em cima do ponto alto. E faço outro ponto alto. Uma correntinha em cima do próximo ponto alto. E faço outro ponto alto, ó. Outra correntinha em cima do próximo ponto alto. Faço outro ponto alto. Esse aqui é o ponto grade que a gente tá fazendo, tá? Vamos fazer esse pontinho várias carreiras dele, tá? Até a gente encontrar a medida que a gente quer duas vezes, a medida que a gente quer a altura da nossa bolsa, tá? Eu vou fazer aqui algumas carreiras. E volto aqui, ó. Cheguei aqui ao final, ó. No último pontinho, pula a correntinha. Vou aqui no próximo. E faço ponto alto. Ó. Ficando assim. Aí, eu já inicio uma nova carreira. Como eu te disse agora, repetição, tá? Ó, três pra dar altura, um pra dar o distanciamento. Viro o trabalho e volto fazendo ponto alto sobre ponto alto, separados por uma correntinha. Ok? Finalizei aqui, olha só. Eu fiz ao todo 26 carreiras. Que dobrando assim ao meio, esse retângulo, vou ficar com 13 carreiras para um lado, 13 carreiras para o outro. E que vai ficar medindo, gente, a altura de, ó. Um pouco, quase 20 centímetros, ó. 19 centímetros e meio, tá? Ó, ficou aqui. Ok? É agora, ó. Tá assim, esse retângulo desse jeito. É uma bolsa muito fácil de ser confeccionada, tá? Vamos fazer a alça já. Vamos fazer aqui, ó, uma correntinha, um cordão de correntinhas, de aproximadamente um metro e dez, um metro e vinte. Depende muito da altura que você quer, do jeito que você quer usar a bolsa, tá? Eu vou fazer, porque depois a gente vai fazer mais uma carreira. E essa outra carreira que a gente vai fazer, vai dar uma reduzida na alça, tá? Então, eu vou fazer aqui alguma medida e já volto pra te mostrar. Finalizei aqui. E ao todo, gente, eu fiz aqui, ó, um metro e vinte de correntinhas, tá? Eu não contei, não precisa contar, tá? Faz a medida, porque a gente vai fazer outra carreira junto aqui e vai dar uma reduzida nela, tá? Então, eu fiz um metro e vinte. Agora, já vamos começar a fechar a nossa bolsinha. Aqui, ó. Eu verifiquei já se a alcinha não tá torcida, o fio, né? Não tá torcida a correntinha. Aí, eu venho aqui, ó, bem no início aqui, desse lado de cá, a alcinha começou desse lado. Nós venho pra esse lado de cá aqui, ó, eu pego as duas partes, ó, da frente e a de trás. Assim, ó. Tá vendo aqui, ó? No ponto alto e na terceira correntinha. Aí, eu venho, faço um ponto baixo, bem aqui, ó. Desse jeito. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Pega essas duas laçadinhas aqui, ó, do ponto baixo aqui, ó, da frente. Puxo e encerro, fecho o ponto picô com o ponto baixo aqui, ó. Não vou fazer ponto baixíssimo. Aí, eu venho aqui, ó, do jeito que eu parei aqui, eu pulo esse espaço, vou no próximo espaço. Porque aqui, ó, aí a gente não vai fazer dentro desse, porque a gente já fez aqui em cima, tá? Aí, eu venho nesse próximo espaço aqui, ó, da carreira, abraço os dois lados, tá vendo aqui, ó? Os dois lados, faço um ponto baixo. Fica assim. Faço uma, duas, três correntinhas, pego as duas laçadinhas da frente do ponto baixo e encerro o ponto picô com o ponto baixo. Pulo para o próximo espaço da carreira aqui, ó. Pegando os dois lados novamente, ó. Fiz um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, pego as duas laçadinhas da frente do ponto baixo, puxo e faço um ponto baixo pra fechar o ponto picô. Vou na próxima carreira de novo, ó. E vou repetir esse processo desse jeito aqui, gente, ó. Até chegar aqui, ó, na penúltima carreira. Essa última que eu volto pra fazer com você. Cheguei aqui na penúltima carreira, olha como tá ficando. Aí, eu venho bem aqui, gente, essa penúltima, vou fazer aqui, ó, o ponto picô normalmente, tá? Tô na penúltima, tá? Aí, vou fazer aqui, ó, encerrar com um ponto baixo. E agora, no lugar de eu abraçar aqui dentro, eu vou pegar aqui, ó, no pontinho aqui, tá vendo, ó? Bem junto com os dois pontinhos, ponto baixo aqui, faço um ponto picô aqui, ó. Fiz ponto baixo e faço o picô. Ó, do mesmo jeitinho. Aí, agora, eu vou vir aqui pra dentro desse espaço, desse primeiro aqui, ó. Pra ficar o ponto picô bonitinho aqui, desse jeito. Agora, eu volto a fazer o ponto picô, só que aqui, a diferença que vai ter aqui no final, no fundo, é porque a gente vai fazer assim, ó. Um, a gente vai fazer dentro do espaço, e o outro eu vou fazer aqui, ó. No lugar de fazer dentro do espaço, eu vou fazer em cima dos dois pontos, ó. Eu pego o espaço aqui, ó, coloco a agulha, eu pego bem no meio dos dois pontinhos, no ponto alto aqui, tá vendo, ó? E faço o ponto baixo. Volto a fazer o ponto picô normalmente aqui, ó. Assim, aí, agora, o próximo, eu faço dentro do espaço, mas não é nesse espaço, é no próximo aqui, ó. Assim, ó, tá vendo? Pulo, faço o ponto picô novamente. E agora, no lugar de fazer aqui dentro, eu faço aqui em cima do ponto, ó. Assim, faço uma, duas, três correntinhas, ponto picô. Vou pra dentro do espaço e faço ponto picô de novo, aí, ó. Uma, duas, três correntinhas, ponto picô. Agora, em cima do ponto, pulo esse ponto, vou dentro do, em cima do outro, aqui, ó. Pego dos dois lados, tá? Ponto, baixo, e agora, eu faço o ponto picô. Pulo esse espaço, vou pro próximo e faço ponto picô. Três correntinhas. Encerrar aqui, ó. Aí, agora, nesse aqui, a gente faz aqui dentro, conforme fizemos aqui desse lado. Aqui dentro, ó. Tá? Novamente, o ponto picô aqui. E agora, a gente vai fazer em cima dos dois pontinhos aqui, ó. Bem nesse espaço, conforme fizemos do outro lado. Ó. Pego assim. Faço ponto baixo. As três correntinhas pra fazer o ponto picô. Pego as duas laçadinhas aqui, ó. E agora, já vou pular, viu? A gente pulou esse espaço aqui, não foi? Do mesmo jeito. Eita, agora, já passo pra dentro desse outro aqui, ó. Pronto, gente. Agora, é só continuar fazendo da mesma maneira, até chegar aqui em cima. Cheguei aqui ao final. Gente, é importante que você pegue a carreira correspondente. Tanto de um lado, quanto do outro. Pra ficar assim, ó. Bonitinho, tá? Agora, vem aqui, ó. Vem aqui na terceira correntinha. Ó. Fiz o último ponto picô. Vem na terceira correntinha desse lado. Do outro lado, no ponto. E encerra a carreira com um ponto baixo. Conforme fizemos desse lado daqui, ó. Tá? Agora, a gente vai fazer uma carreira de ponto baixíssimo por toda essa alcinha aqui, ó. Pegando a laçadinha de baixo. Tá vendo essa laçadinha aqui, ó? Esse aqui é o lado direito da correntinha. Você vai pegar esse lado aqui, ó. Essas ondulações aqui, ó. Eu vou pegar aqui no primeiro, ó. Faço um ponto baixíssimo. Não aperta muito, não, tá? Que quanto mais você apertar, mais vai reduzir a alça. Ó, num segundo. Outro ponto baixíssimo. Na próxima, outro ponto baixíssimo. Então, em cada elevação dessa aqui, ó. De cada correntinha. A gente vai fazer um ponto baixíssimo, ó. Tá vendo? Vai dar mais estrutura pra alça. Ela vai ficar mais forte e mais bonita também, tá? Ó. Vamos fazer por toda a alça, assim, ó. Aqui, até chegar aqui ao final. Concluí aqui, ó. Fiz ponto baixíssimo em toda a alça. Olha só como ficou, ó. Fica bem legal, né? E agora, é o seguinte. Tô no último pontinho aqui. Agora, a gente vai... Vou passar aqui, ó. Fazer uma carreira de ponto baixo. Aqui nessa parte superior da bolsinha. Eu já marquei bem aqui. Bem o meio da minha bolsa. Essa aqui, gente, ó. É a parte da frente. Tá vendo aqui, ó? Os pontos picou como ficou. Olha aqui, ó. Esse aqui é o avesso, tá? Esse aqui é o direito. Então, a gente vai colocar a casinha pra pegar o botão aqui na frente, tá? Então, a casinha fica aqui atrás, o botão aqui na frente. Logo, vamos fazer aqui, ó. Uma carreirinha de ponto baixo. Aqui dentro do espaço de uma correntinha, eu faço um ponto baixo. Do jeito que eu parei, tá? Aí, em cima do ponto alto, eu faço um ponto baixo. Ó. No espaço de uma correntinha, um ponto baixo. No ponto alto, um ponto baixo. Eu vou fazer isso até chegar aqui, ó. Nesse primeiro... Nesse ponto alto aqui, ó. Antes do marcador. Parei aqui no espaço. Antes do marcador, tá vendo? Eu não parei em cima do ponto, como eu havia dito. Parei no espaço mesmo, tá? Aí, agora, eu vou retirar aqui esse marcador. Aqui. E vem aqui, ó. Já pulo pra dentro do espaço. Eu não vou fazer o ponto aqui em cima do ponto alto. Pulo pra dentro do espaço. E agora, vamos fazer o cordãozinho pra gente fazer a casinha do botão. Vou refazer esse ponto baixo aqui, que ficou feinho. Aí. Ficou bom agora. Agora, eu vou fazer aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze correntinhas, tá? Por que que eu sei que é onze? Porque eu já medi, tá, gente? Assim, ó. Vou explicar pra você. Aí, eu fiz essa quantidade de correntinha. Aí, eu conto aqui, ó. De baixo pra cima, uma, duas, três. Eu venho aqui, ó. Na terceira, e faço um ponto baixíssimo. Na segunda, de baixo pra cima, faço outro ponto baixíssimo. E na primeira, eu faço outro ponto baixíssimo. Aqui, ó. Aí, acaba o botão. Certo? Ó. Aí, você fazer o botão menor, você pode colocar menos correntinha, tá bom? E aqui, eu volto aqui dentro do mesmo espaço, onde iniciamos aqui a casinha, e faço mais um ponto baixo. Pronto. Agora, eu pulo pro próximo espaço, e volto a fazer normalmente agora. Agora, eu faço. Fiz no próximo espaço, pulei esse pontinho aqui também, né? E agora, eu volto a fazer em cima do ponto, no espaço. Um ponto baixo, ó. Em cima do ponto, no espaço. Em cima do ponto, no espaço. Em cima do ponto, no espaço de uma correntinha. Opa. Em cima do ponto. Já foi no espaço de uma correntinha. Aí, agora, eu já vou passar aqui, ó. Pra esse outro lado. Fiz no espaço. Vou passar pro outro espaço aqui do outro lado, ó. E continuo fazendo normalmente. Aqui desse outro lado, a gente não vai fazer casinha nenhuma. Mas, só desse jeito aqui, ó. Pontinho. Espaço. No ponto baixo em cima do ponto alto. E ponto baixo no espaço. Até chegar onde a gente iniciou a carreira aqui, ó. Até chegar aqui nesse final, tá bom? Cheguei aqui ao final, ó. Fiz por toda essa parte. Aí, aqui, ó. Fiz no último espaço. Já tinha feito o pontinho no primeiro espaço desse lado. E agora, eu venho no primeiro ponto baixo aqui, ó. E encerro a carreira com um ponto baixíssimo. Assim. Vou cortar o fio. Puxo essa laçada aqui pra toda pra frente. Levo ela lá pra trás. No ponto seguinte. Ó. Assim. E agora, eu vou pegar esse outro fiozinho que tá aqui, ó. Vou puxar ele lá. Aquele fiozinho que a gente iniciou. Lembra? Que a gente não fez nenhuma emenda nessa bolsa. Nadinha. É muito simples, né? E é lindinha. Então, aqui, ó. Você vem aqui e amarra os fios. Só que eu vou levar esse fiozinho mais ali pra frente. Vou pegar aqui a agulha de tapeçaria. Pra ficar bem próximo do outro aqui, tá? Pra quando amarrar, não ficar repuxando. Aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui tá mais aqui no meio. Então, eu vou levar esse aqui pra lá, ó. Ó. Bem pra próxima. Pronto. Agora, eu faço um nozinho. Esse primeiro nozinho eu não aperto muito. O segundo nozinho eu aperto. Pronto. Pego o fio. Coloco na agulha de tapeçaria. E eu vou caminhar com esse fio aqui, ó. Entre esses pontos aqui, ó. Pra escondê-lo aqui dentro. Ó. Assim. Trouxe um pra um lado. Vou levar o outro para o outro lado. Eu acho que eu já mereço a sua curtida. Não mereço? Essa bolsinha aqui, gente. Eu tosso pra que você faça bastante. Venda bastante mesmo, sabe? Aí, eu venho. Ó. Corto o fio que rente de um lado. Do outro. E agora, eu vou costurar o botão. Pegar um botão aqui, ó. Se eu tivesse um botão de madeira, ia colocá-lo aqui. Mas, eu não tenho. Vou colocar esse aqui, tá? Vou costurar o botão e já volto pra gente continuar. Finalizei. Olha só. Já preguei o meu botão. Olha só, gente. Que gracinha, tá vendo? Olha. Fica um amor, não fica? Vamos incrementar mais um pouquinho? Se você quiser, já pode parar por aqui, tá bom? Vou fazer somente um pijentezinho pra colocar aqui de pendurado aqui. Eu acho que vai ficar bem fofo. E pra fazer o pijente, vamos pegar aqui o fio. Fazer aqui, ó. O anel mágico, tá? Introduz a agulha aqui e puxa essa laçada. E aqui dentro, eu vou fazer uma, duas correntinhas. Vou dar uma laçada na agulha, puxo o fio, fico com esse tanto de laçada. Dou a laçada, puxo de novo, mais esse tanto de laçada. Dou a laçada, puxo de novo, fiquei aqui, ó. Desse jeito, eu puxo tudo aqui, ó. Fico deixando somente uma de fora. A primeira lá, tá vendo? Ficou assim. Puxo a laçada de novo, faço tipo um ponto baixo pra fechar isso aqui. É um ponto puff, tá? Aí, eu faço mais duas correntinhas, ó. E agora, eu volto aqui dentro do anel mágico e encerro essa pétala com um ponto baixíssimo. Faço, ó. Uma pétala tá pronta. Agora, eu faço uma, duas correntinhas novamente e venho com um ponto puff aqui, ó. Com três laçadas. Uma, duas, três. Puxo, deixo somente essas duas de fora e fecho tudo junto. Faço duas correntinhas e inicio uma nova pétala. Eu vou fazer dessa maneira por cinco vezes, tá? Já fiz duas, faltam mais três pétalas, tá? Finalizei aqui as cinco pétalas. Vou só alongar essa laçada aqui um pouco e puxar esse fiozinho aqui, ó, do anel mágico pra fechar. Antes de fechar totalmente, eu venho aqui, ó, e faço uma correntinha. Bem aqui, ó. Agora, eu continuo fechando. A minha pétalazinha aqui, ó. Fechei bem. Assim, tá vendo? Ficou assim, ó. Que gracinha que fica essa florzinha. Agora, a gente vai fazer um cordãozinho de correntinhas com aproximadamente uns dez centímetros, tá? Fiz um pouco mais de dez centímetros. Eu fiz ao todo doze centímetros, que foram vinte e duas correntinhas, tá? Ó, no total. Vinte e duas correntinhas. E agora, gente, eu vou voltar aqui, ó, fazendo ponto baixíssimo, tá? Aqui, ó. Vou contar aqui, ó. Voltando na parte da agulha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Na décima segunda correntinha, eu venho na laçadinha de trás aqui, ó, e faço um ponto baixíssimo. Ó, ajustei. Aí, eu vou continuar fazendo ponto baixíssimo, até chegar na última agora, ó. Sempre pegando essa laçadinha de trás, tá? Ó, ficou essa argolinha aqui, ó. E a gente continua caminhando aqui, ó, com ponto baixíssimo na laçadinha de baixo dessas correntinhas. Cheguei aqui ao final, ó. Aí, eu vou cortar o fio. Puxo essa laçada aqui pra frente, todinha. E vou introduzir aqui, ó, a agulha bem aqui no meio dessa pétala aqui, ó. E levar essa laçada lá pra dentro. Assim, ó. Pronto. Pra ela ficar assim. Aí, aqui atrás, eu vou dar um nozinho. Aqui, ó. Fazer um nozinho aqui. Bem discreto. Assim. Mais outro nozinho. Esse segundo aqui, eu aperto um pouco. Ó. Assim, ó. Olha aí. Nossa, gente. Aí, o que eu faço aqui atrás, gente? Eu pego aqui a agulha, ó. Introduzo aqui no ponto puff aqui. Puxo as laçadinhas aqui. Essas. Esse fiozinho ficou aqui pro arremate, ó. Só pra eu esconder, tá? Ó. De um lado. Aí, vem do outro e faço a mesma coisa. Assim. Pronto. Agora, eu posso cortar a rente. E já colocar ele na bolsa. Olha só. Ó, vamos colocar ela na nossa bolsinha aqui, ó. Do jeito que tá aqui, ó. Só faço isso aqui, gente, ó. Ó, tá vendo? Eu posso colocar bem aqui na alcinha. Eu posso colocar aqui nos buraquinhos. Onde você quiser colocar. Eu vou colocar bem aqui na alcinha, tá? Ó. Pronto. Aí, eu ajusto aqui. Ela vai ficar de penduradinha, assim, de ladinho. Olha só. E eu já coloquei minha etiqueta. Olha só que gracinha. Você não vai deixar mais fio parado aí na sua casa, tá? Vamos fazer a bolsinha. Vamos ganhar dinheiro. Vamos presentear. Vamos usar crochê. Olha. Linda, não ficou? Eu amei. E melhor de tudo, você consegue fazer também, tá bom? Então, muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Que Deus te abençoe tremendamente. E até a nossa próxima videoaula. Lindinha, gente. E aí E aí E aí E aí Obrigado.